Fala rapaziada, Paulo e Hélio na área mais uma vez Véspera de feriado, estamos gravando exatamente na segunda-feira, dia 11 do 10 de 2021 Véspera de feriado, mas estamos aqui trabalhando normalmente e esse vídeo vai ao ar hoje mesmo, nessa mesma data Para quem está assistindo hoje, vai ver hoje Galera, hoje eu trouxe para vocês uma novidade Uma novidade que a gente embarcou nessa onda de performance também Para a galera dos carros que são turbo originais de fábrica A gente mostrou há uns vídeos atrás, downpipe E agora vamos mostrar uma novidade que a gente também tem na loja agora, a pronta entrega E vamos falar um pouquinho de como funciona, como é feita a instalação Que são os difusores de escapamento, tá? Isso aqui são os difusores de escapamento Aquele que você consegue controlar remotamente Ou por um botão, ou por um aplicativo de celular A abertura de uma saída extra no escapamento Para que possa ter um ronco de escape um pouco diferente, um pouco mais agressivo Para você que não é inscrito no nosso canal Ó, dedo no botão Já se inscreve, ativa o sininho de notificação Deixa aquele like Acompanha nossas redes sociais que estão no link da descrição do vídeo Tem todas as nossas redes sociais Nosso contato comercial, nosso site Tudo na descrição Se ficar alguma dúvida, tiver alguma crítica, sugestão Dá aí nos comentários aí também Já faz isso aí para a gente Para você que não conhece o produto Preste atenção no vídeo Vocês vão ver que é a solução para muita gente Que quer ter um barulho legal no escapamento E às vezes não quer fazer um escapamento completo Então é bem da hora o produto E é isso aí que nós vamos falar hoje Falei rapaziada Como falei para vocês, mais uma novidade aqui na Max Power Vamos trazendo esse produto que chegou por agora A gente não trabalhava Devido a muito pedido da galera Sempre querendo esse produto E tem muita gente com dúvida ainda sobre o produto A gente trouxe ele Vamos botar aqui em cima do balcão Explicar a aplicação Como é feita a instalação de forma correta Como funciona Se tem uma boa durabilidade ou não A gente vai falar hoje sobre difusor de escapamento Já de antemão Falo para vocês que existem duas qualidades desta marca A gente é distribuidor da Super Edition Foi feita uma pesquisa bem grande no mercado Sobre marca, qualidade A gente chegou ao consentimento Conversando com pessoas que já fazem instalação Com preparadores que já utilizam Com pessoal que faz escap de inox Falaram muito bem da marca Super Edition Então a gente é distribuidor hoje da Super Edition Então existe de antemão A gente vai falar que existe ele de dois materiais Confeccionado em dois materiais Ele em aço carbono Tradicional aço carbono Que é esse daqui Um pouco mais simples Com custo mais acessível E ele no aço inox Que é esse modelo aqui Que já é o sofisticado Que é um negócio Um produto já que não vai enferrujar Vai ter uma durabilidade maior E tem algumas vantagens Vantagens em cima do aço carbono Na aplicação Que a gente já vai chegar nisso daí Não sei se vocês conhecem Mas eu vou falar Muita gente às vezes nunca ouviu falar disso Isso aqui é um difusor de escapamento Galera O que o difusor faz? O difusor Você vai ter o escape do teu carro original Se você tiver um carro de rua original Sem preparação nenhuma Mas quer melhorar o barulho do carro Quer ter uma certa esportividade Um ronco diferenciado no escapamento No barulho do seu motor Você vai poder comprar um difusor desse E instalar na linha do seu escapamento Você vai determinar se você quer Antes dos abafadores Com certeza vai dar mais barulho Ou após o abafador Vai dar um pouco menos de barulho E fazer essa instalação dessa peça Que é o difusor de escapamento Na linha do escape E você vai poder abrir Abrir a borboleta desse difusor Na hora que você quiser Que faça um barulho mais legal Tá aqui a borboleta Essa aqui é a de inox Todo inox Ela tem um sistema elétrico Tá pra acionamento Esse daqui Existe um muito antigo a cabo Hoje em dia ninguém usa isso mais Esse é elétrico Então você vai pegar Vai simplesmente apertar um botão Apertar o controle remoto E vai abrir a borboleta A grosso modo isso funciona Dessa forma Difusor de escapamento É uma borboleta Que vai no escapamento Você vai abrir Deixando com que o gás saia Pelo difusor Ao invés de passar pelos abafadores E saindo aquele som silencioso Então basicamente é isso daí Processos de fabricação E material Como eu falei Aço carbono E aço inox Primeira coisa Que a gente vai falar Outra coisa Que é interessante Existe ele também Com acionamento mecânico É muito difícil de ver Mas tem galera que usa ainda Tá Se é um acionamento mecânico Seria a cabo Você vai puxar um cabo Ou vai deitar lá Debaixo do carro E abrir E apertar E vai deixar aberto Depois tem que deitar lá Hoje em dia Ninguém quer mais isso Todo mundo quer o que? Praticidade Funcionalidade E uma durabilidade Uma boa garantia E é isso que esses difusores Têm Vai te dar uma certa comodidade Para na hora que você Quiser fazer o barulho No carro Ou não quiser fazer O barulho do carro O barulho de escapamento Mas é coisa simples de falar De mostrar para vocês Como é o funcionamento Eu peguei aqui como exemplo O de aço carbono Um de aço inox Três polegadas E um de aço inox Duas polegadas e meia Vou pegar esse de aço inox Duas polegadas e meia E vou mostrar para vocês Como é fácil a instalação Esse aqui é o modelo slim Você não precisa de cortar Um pedaço do cano de escapamento Basta você fazer um furo E vai vir com essa flange Aqui lá no escape E soldar Vou usar esse aqui como exemplo Como se fosse o escapamento Fácil aplicação Você vai vir cortar E soldar ela aqui No escapamento Dessa forma Soldando aqui Dessa forma Você vai ficar com essa flange Como se fosse uma base Para você parafusar O seu difusor O difusor de escape Vai vir aqui Com a mesma furação Vem a juntinha Para você montar Vem os parafusos Tudo bonitinho Você vai vir aqui Colocou a junta Colocou o difusor Parafusou o difusor O escapamento Vai estar em paralelo Vai estar passando por aqui E o difusor Do lado aqui Esse é o modelo slim Que ocupa menos espaço De duas polegadas e meia Veja A borboleta Está aqui Tudo em inox Borboleta veda 100% Na hora que você não quiser barulho Vai apertar o botão Para fechar A borboleta Ele vai fechar Vai ficar com o seu escapamento original E vem mais essa pecinha Que é um complemento Que seria um direcionador Essa pecinha Você vai vir Colocar ela aqui E soldar ela Para você jogar Para baixo Para o lado Porque depende da posição Que vai ficar lá É um direcionador Para que não venha Caloria para cima É simples assim Não tem muito segredo Da parte mecânica De um difusor É basicamente isso daqui Aí a parte elétrica Tem um motor Esse difusor em especial Essa marca Essa qualidade aqui Existem dois meios Três meios de acionamento Desculpa Por botão Botão físico Você vai apertar Vai estar ligado a um fio Por controle remoto Que é essa opção aqui O controle remoto Já vou explicar as teclas Como que funciona E também Por bluetooth Via app Via aplicativo de celular Ela tem um aplicativo Você vai baixar o aplicativo Você vai acessar o seu celular Tem tanto para Android Como para iPhone Você vai para iOS Você vai clicar lá No seu aplicativo Abrir E selecionar Com quantos por cento Qual o estágio de abertura Que está Porque tem essa função Nesse caso aqui Que é o que eu vou falar agora Esses difusores Desse modelo Da Super Edition Slim Ele tem estágios De abertura da borboleta Ele não é on off Ou a borboleta fechada Ou a borboleta toda aberta Você vem abrindo a borboleta E vai ouvindo Vai escolhendo Da melhor forma possível O ronco que você quer no carro O barulho que você quer Às vezes eu não quero O carro tão barulhento Eu vou lá e abro ele Na metade Abre ele no meio do caminho Ali Num nível de abertura Cinco por exemplo Quatro E vou vendo Onde é que eu quero mais barulho Ou não Como eu falei Por um simples toque No botão Ou no aplicativo Nesse caso aqui Está o controlezinho De um mais e menos Nesse mais e menos Do controle Você vai abrindo Ou diminuindo a abertura Em estágios Simples assim Não tem segredo A montagem é muito prática Todos os componentes São muito bem construídos Tem garantia de dois anos Esses difusores Dois anos pela fábrica Esse aqui é o receptor Esse é o controle O chicote de instalação Está todo aqui Todo completinho Vem o zip tie Vem o tire up Que a gente fala Zip tie seria o de inox Vem todo o cabeamento Tudo prontinho Vem o botão Caso o controle Acaba a pilha Também Como eu falei Tem um acionamento por botão Que vai estar ligado direto Para você fechar ou abrir Então assim É um produto muito top Para quem quer um ronco esportivo E não quer às vezes Gastar em fazer um escapamento Todo em inox Ah Paulielo Mas é de inox Eu posso soldar No escapamento original Do meu carro Que não é de inox É de material comum Pode sim gente Pode soldar E tem um detalhe É fácil de se reverter Ah vou vender o carro E eu quero guardar o difusor Para montar no meu próximo carro Não tem segredo Você vai ter duas opções Pega essa flangezinha Recorta lá do escapamento normal Faz um tampãozinho Colocou lá no escapamento Pronto acabou Não tem que fazer mais nada Ou se você quiser Também Ah eu só quero tirar por um tempo Para fazer uma viagem Alguma coisa assim Existe a opção da tampinha Você vai vir com a tampinha E simplesmente tampar aqui Pode remover É totalmente reversível Não vai te dar dor de cabeça Existe o outro modelo Esse eu falei que é o de inox É o inox 304 polido Tem um motorzinho Essa chapinha aqui Serve como dissipador térmico Para não esquentar o motor elétrico Como eu falei Tem garantia de todas as formas O de 3 polegadas O mesmo procedimento Do de 2,5 É feito essa soldagem A flange já tem Multifuro É um pouco maior Mas o mesmo sistema De encaixar no escapamento Ela vai vir e vai soldar Ela copla certinho no escapamento Você vai soldar Como eu falei Pode ser soldado em escape de inox E de aço carbono Não tem segredo Também vem o direcionadorzinho Para os gases Aqui na boca Vai sair gases Você vai colocar para baixo Para o lado Onde ficar melhor De acordo com a instalação Juntinhas e parafusos Estão aqui Vem já todo o kit Já vem composto Completinho para instalação Não tem segredo Produto muito fácil Muito top Paulielio Custo Pelo jeito de inox É um pouquinho mais caro Com toda certeza É um pouco mais caro Inox Essa vantagem Do estágio De abrir Tudo isso tem Nesse conjunto slim Inox 304 Mas se você quer Um produto também De altíssima qualidade Com as mesmas garantias Com preço legal Mais acessível Também existe O difusor tradicional Da mesma marca Porém a instalação Já é um pouco diferente Notem Vou soltar aqui O difusor propriamente dito Está aqui a borboleta Nesse caso aqui De difusor Borboleta está aqui Esse produto aqui É em aço carbono Galvanizado É como se fosse Um escapamento Mesmo normal E como é feita a instalação Nesse caso Você vai pegar Seu escapamento Pegar onde tem Um tubo linear De escapamento De uns 30 centímetros E vai cortar No máximo 25 centímetros E encaixar essa peça E prender com abraçadeiras Também é de fácil remoção Você vai prender ela Com a abraçadeira E ela vai ter Essa saída Que é a saída Para o mesmo difusor Como se fosse o Inox Você vai vir Acoplar Mesmo sistema Controlezinho remoto Tudo muito funcional O motorzinho elétrico Com dissipador térmico Catracado Tudo do mesmo jeito Como se fosse o Inox Porém Uma peça em carbono Com um custo acessível Mais legal Um pouco mais em conta Então assim galera Não tem mais Aquela desculpa Ah eu preciso de pôr Um abafador Se você quiser pôr Um abafador esportivo Com toda certeza Vai gerar um ronco animal No carro Mas se você quer Só melhorar um pouco O barulho do carro Difusor É uma grande solução É uma grande solução É um produto legal Fácil A aplicação Não é confeccionar Escape de Inox Como eu sempre Como eu falei Para vocês Que é bem difícil É bem complexo Você vai pegar o difusor Vai levar no oficina Não precisa de ser Uma oficina Uma oficina de escape Normal Tradicional Vai conseguir fazer A instalação Para vocês Não tem segredo Tem manual Tem toda a orientação Para como é que se monta E como é que se faz Não tem segredo Plug and play E solução Para você ficar com um ronco Esportivo legal No teu carro Bom galera Esse era o vídeo de hoje Mostrando um pouco Dessa novidade Produto Tem disponível Aqui na Max Power Diâmetros De 2 polegadas 2,5 e 3 polegadas A pronta entrega No Inox 2,5 polegadas No aço carbono Qualquer dúvida Que tiver ficado No vídeo Comenta aí Deixa sua dúvida No comentário Que a gente vai tentar Responder e esclarecer Para vocês No link da descrição Tem nossos contatos comerciais Inclusive o Whatsapp Nosso comercial Pode chegar no Whatsapp Aí também Tiveram alguma dúvida Se quiser saber de preços A gente não bota Preço no vídeo Porque o vídeo Pode estar sendo assistido No ano de 2021 No ano de 2022 Infelizmente Não adianta por preço Mas pode chamar no Whatsapp Que a gente manda Os orçamentos Para vocês Na hora Sem problema nenhum E para você Que não é inscrito No canal Corre aí Se inscreva Ativa o sininho Deixa aquele like Se gostou do vídeo Se não tiver gostado Pode deixar um dislike Também É importante Para a gente saber Mas deixa no comentário A sua crítica A sua sugestão Para a gente poder melhorar E sempre estar trazendo Conteúdos melhores Para vocês É isso aí galera Valeu demais E até a próxima E aí